Olá, hoje eu vim com mais um modelo para vocês da nossa linha Premium da Estilos Estofados. Esse daqui é o modelo Paris, dá uma olhada que sofá mais lindo. Esse sofá, ele tem a abertura de 1,80 aqui ó, com corrediças metálicas. Dá uma olhada no tamanho desse pillow, pillow de 20 centímetros com molas ensacadas e espuma D26. Foi confeccionado no tecido de veludo, disponível em várias cores para vocês escolherem. Acompanha também um braço super confortável, que é o nosso diferencial com plumante. E o encosto dele em quatro posições, um excelente sofá. Você que está interessado, nós confeccionamos esse sofá em várias medidas aqui. Está em três módulos, porém, podemos fazer de acordo com a sua necessidade aí na medida. Então, ficou interessado? Além desse modelo, temos vários outros. Adicione aqui no WhatsApp, fazemos entregas e também temos diferencial, preço diferencial para revenda. Então, peça já a sua cotação. Então, peça já a sua cotação.